O que espera do amor Quando ele chegar Será que é como o mar Quando nublar Na som do livro preferido de ler No pensamento a minha voz A lhe oferecer Um cantinho de paz Um instante a mais Que se faça valer o belo tom De um carinho que já cresce por si só Anoitece, amanhece ao redor Demória boa me faz gingar Melodia pra te balançar Sentada na cadeira de um café Como quem gosta de ouvir O amor sabe se aconchegar Se demonstrar Sem pressa ou lugar Deixa ficar Sem medo ou complicações Deixa ficar Sutil de leveza Faz se encantar Mas Quando um beijo doce lhe chegar Sentir os olhos vir te abraçar E no silêncio E no silêncio o teu peito arder Notando quase querer se envolver A melodia vai gritar A melodia vai gritar O coração vai disparar E o desejo vai dizer A poesia pura Que se chama amor A heróia A heróia A heróia A heróia A heróia E aí Fala galera, aqui é Karim Martins Acabei de gravar show livre Foi incrível, sensação incrível E queria passar isso pra vocês Através do Youtube E as plataformas digitais Bora conferir